É nóis, é nóis, alô comadre, alô compadre, com todo respeito e permissão para que possamos chegar aí na sua casa, no seu local de trabalho com mais um programa Alerta Regional aqui pela nossa rede TV TV+, no seu canal 15.1 FUHB, sinal aberto para Uberlândia e região. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa. Um abraço a todos aí do Baixo Alto Vale do Rio Grande. Estamos também aí no Facebook, Rede TV Uberlândia, no YouTube, Rede TV Uberlândia. É o Zap que está na tela, o 9884-5010, QR Code. É só você aproximar a câmera do seu celular e nós já estaremos em contato aqui pelo Zap do programa, tá bom? Aqui no tablet, aqui à sua disposição, meu patrão, meu telespectador. Vamos ver o que que vira essa bagaça nessa tarde quinte de quinta-feira com responsabilidade e a credibilidade que vocês nos dão, minha família Rede TV. Vamos ver o que que vira? Vamos! Bom, hoje, ontem, quando eu encerrei esse programa aqui, mas antes eu chamo a atenção vocês. Ontem não deu tempo de confirmar antes do término do programa, daqui a pouco tem um entrevistado especial, já está aqui conosco, vai participar do programa, o diretor do Demais, o Renato Rezende. Pedir que abordasse com ele, a pauta é taxa do lixo e outros problemas, problemáticas da vida do dia a dia do nosso departamento de água e esgoto. Então, o senhor Renato Rezende já está aqui com o assessor Léo, o Leonardo, e daqui a pouco ele será o nosso entrevistado para tirar as suas dúvidas com relação à taxa de lixo que chegou aí junto com a sua conta de água, tá bom? Léo, ontem, na hora que eu estava indo embora para casa, aí me deparei mais uma vez com a grande operação com o gestionamento na 050, ali em frente à Havan. Põe aí para nós, Léo, por favor, por favor. Trabalho de uma empresa terceirizada na competência do nosso DENIT de Uberlândia e ontem tinha essa maçaroca aí em cima do viaduto ali da Floriano Peixoto, que já foi chamada de Trevo Monteiro Lobato ou Trevo da Morte. Deu uma paradinha por lá e o pessoal trabalhando, uma picareta que eles estavam furando lá para poder jogar mais uma massinha de concreto, uma picareta, mas excelente trabalho, que maravilha, fantástico, fantástico. Merchandre de quem? Da loja? Do sorvetão? Ah, deixa, deixa rodar, deixa rodar. Depois o Fábio passa lá e pega o boleto. Aí o que está acontecendo? Eu fiquei parado ali, olhando, observando, estava na área de segurança, evidentemente, e fui embora. Fui embora. E hoje, quando eu voltava para cá, daqui a pouco, não, daqui a pouco não, vou tentar mostrar amanhã. A hora que eu fui embora, agora de ontem, hoje, quando eu estava voltando para cá, tinha um caminhão quebrado em cima desses buracos aí, porque eles taparam um e esqueceram o outro, que tem um murocutum, não é o que chama? Murundum? Tem um murundum desse tamanho, assim, de tanto eles botarem asfalto lá, que não presta, que não presta, que não presta! Porcaria de serviço! Competência desse denite! E o caminhão estava quebrado lá, você não pode parar em cima do viaduto, evidentemente, para poder mostrar a motivação daquilo, mais um congestionamento. Serviço ruim, incompetente! Denite de Uberlândia! Fala que o baixinho está errado. Aí, fui embora para casa, vim embora trabalhar aqui hoje, disse, vou lá na Marquês de Sapucaí. Norberto, ó, todo respeito, eu gosto mais do secretário, mas fala para o prefeito, se ele for ao carnaval, não passar perto da caixa d'água aí, do Demai, eu esqueci qual que é aquela rua ali, Norberto, se é a Rio Grande do Sul, não, Rio Grande do Sul, é do Sinaleira de Cima, Santa Catarina, por ali, fala para ele não passar lá, porque se ele passar lá, o senhor está desempregado, que tem buraco, menino do céu, mas tem buraco, viu? Ô, bota aí na tela para nós, a balaiadas, a balaiadas, essa é a verdadeira balaiadas, essa é a balaiadas, é a marginal de quem está indo aqui do bairro Brasil para o Martelena, lá do direito, essa é a balaiada, senhor prefeito, que eu falava com o senhor lá no gabinete, aquele dia de quinta-feira passada, depois o senhor pede o seu pessoal do patrimônio para explicar para o senhor no mapa como é que funciona esse setor norte da cidade de Uberlândia, aí do lado esquerdo, os tapumes, onde vai ser o carnaval, da Marquês Sapucaí, e vai, e eles fizeram um merrequim, um tapa-buraco, só na balaiada, o bairro, o bairro batom, só na balaiada, Norberto, fique esperto, esse povo quer te derrubar, Norberto, essas transversais aí, nenhum buraco foi tapado pela manhã de hoje, pela manhã de hoje, mas eu espero que até amanhã, sexta-feira, que sábado a cuica já ronca aí, aquele carnaval nosso aí, né, deixa, pode ir lá até no final, Léo, pode ir lá até no final, que eu quero falar isso aqui, ó, que eu fui atrás de mais um comércio, eu fui mais um atrás de um comércio, que eu mostrei para vocês, que aqui, esses três comércios ali, a, pode ir lá no finalzinho, que eu dou aquela parada lá, aí, eu falei para vocês que a, a ferragista, o pet shop, e o estúdio fotográfico que tem por ali, e uma residência, eu tenho aqui os documentos, Avenida Monsenhor Eduardo, a altura do número, 2.531, 2.541, tal, 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 essa da esquerda aí, é a continuação, então, do trilho de ferro, para mim, Monsenhor Eduardo, porque lá na frente daquele predinho, assim, tá vendo aquele predinho, aqueles dois predinhos ali, ali, continua abalaiadas, tá bom, obrigado, Léo, aí eu fui atrás do borracheiro, que tem logo na frente, do lado esquerdo, quem conhece aí o Marteleno, eu fui lá atrás do senhor borracheiro, o Elbi, o Lima de Souza, Adivinhando, os vereadores de Uberlândia, que são competentes demais, para aumentar os salários deles, agora votaram o salário, talvez eles possam preocupar com a comunidade, aqui ó, documento do borracheiro que tem ali, lá tem uma academia, o borracheiro, mais na frente tem a loja do Ricardo Santos lá, ex-vereador em Uberlândia, o senhor Elbi é borracheiro, e ele paga toda a documentação dele, pela rua Rio Grande do Norte, 1625, 15 fundos, Martelena, Martelena, e não é Martelena também não, lá, lá já é Nossa Senhora das Graças, tem vereador nessa cidade? Eu volto já. Você conhece a Freeway, o autocenter mais completo de Uberlândia, quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Autocenter, Freeway é tradição em Uberlândia, os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway, faça manutenção no seu veículo, com quem realmente entende, se está na hora de fazer a revisão do seu carro, está na hora de correr para a Freeway Amortecedores e Autocenter, Floriano Peixoto, 3152. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores, reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia, combate à evasão escolar, apoio às relações da escola com a família, Profissional lado a lado com o aluno, formação de professores e profissionais, prioridade na recuperação dos estudantes, ferramentas que facilitam a aprendizagem, soluções tecnológicas educativas, tecnologia que cria oportunidades, atenção individualizada aos alunos. Eu uso há sete meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, Conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Patramada Brasil. Oi! Estou de volta e com super dicas de economia. O IPTU está com um descontão à vista de 10%. 10% é um ótimo desconto, é dinheiro no bolso. Você economiza e guarda para fazer ou comprar o que tiver afim, como um look novo, decorar a casa ou aquela tape. Então bora aproveitar o descontão de 10% à vista do IPTU e guardar para o que te faz mais feliz. Tem economia? Sobra grana para folia. Mas ó, é só até 28 de fevereiro. Partiu? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. De volta com o alerta regional aqui pelo nosso canal 15.1. Foi o HB. Sinal aberto para a cidade de Uberlândia e região. A caçulinha da cidade. Muito obrigado pela sua audiência do outro lado aí. Vai mandar as suas perguntas. Já tem uns quatro perguntas aqui já. Coisa boa, senhor. A audiência está subindo, hein? Eu falei para vocês, eu quero descobrir os inúmeros agora da Mega Senda. Mega Senda, né? Eu falei para vocês, lembra da entrevista com o prefeito? Escuta. Hum? 50 milhões? É pouco dinheiro. É pouco dinheiro. Eu vou esperar reunir mais. Vocês lembram da entrevista com o prefeito que eu perguntei para ele assim, vai ter reajuste do servidor? Ei, tal, tal, tal. Não mandou para a Câmara e não aprovou. Vou falar disso daqui a pouco. Aí eu falei, vai ter reforma administrativa? Está acontecendo, não está? Ontem eu falei assim, vai ter uma bomba no jornalismo regional, não falei? Aconteceu uma, vai estar maior ainda. Pum! Vai estourar. Cala a boca, baixinho. Ô, linguão audita. Quinta, 16 de fevereiro de 23, 47 dias do ano já se foram. A lua é minguante. Hoje é o dia de luta contra a poluição atmosférica e do repositor de mercadorias. E hoje é o dia do linguarudo. Oh, perdão. Hoje é o dia do repórter. O repórter. Hoje é o dia do repórter. Parabéns aos meus colegas repórteres. Inclusive tem um ali, jornalista repórter, o Léo, acompanhando o diretor do DMAI, que será o nosso entrevistado daqui a pouco. Me desculpa aí, gente. Se chegar cedo demais, na geladeira aí tem o uísque, vai tomando. Santos do dia. Santa Juliana. Oh! São Elias, São Isaías, São Cesária, São Julião de Capadócia. O Ismael falou o nome desse trem aqui, não lembro agora. Deixa pra lá. É muita gente no plantão. Município aniversariante. Hoje, Raposos. 333 anos de emancipação política. Então tá bom que esse punhado de gente de plantão aqui, de santo, possa nos permitir que façamos um programa com justiça, responsabilidade, num dia em que a cidade de Uberlândia está chocada, um bárbaro crime, mais um, né, bárbaro crime, o feminicídio ocorrido esta madrugada. Nós vamos falar. Até porque hoje não é uma subiagem chupacana. Deixa eu colocar meu gotambu aqui. É, porque hoje não é uma subiagem chupacana. Porque o André Gosto está dodói. Está de licença médica, né? Então tá. Ô, Léo, coloca pra nós aí. Vamos começar então o nosso giro 190 na área de segurança pública das últimas 24 horas. Bom, na rodoviária da cidade de Uberaba, uma moça de 22 anos pediu socorro via mensagem celular quando estava dentro do ônibus e era amolestada por um companheiro de poltrona. Eles estavam em viagem de São Paulo para Uberlândia, porém, à noite, ela se sentiu aquela coisa estranha e mandou uma mensagem pelo celular, verdade, segundo a polícia militar. Aí o motorista do ônibus foi acionado e o cidadão conduzido preso à delegacia de polícia. Isso aconteceu na cidade de Uberaba na noite de terça para quarta-feira. Nós tivemos também o sumiço de um cidadão de uma clínica, a casa de idoso, corpo de um homem de 52 anos, foi encontrado próximo à BR-365 em Araxá. Ele estava desaparecido há um dia, estava internado no lar de idosos, tinha Alzheimer e tinha vontade de voltar para casa. Ele estava lá naquele bairro, como é que chama lá? Novo Araxá, né? E foi encontrado morto e retornaram com o corpo dele, então, para periciar na capital da beija, Araxá. Triste, né? Principalmente com os nossos idosos e quando tem problema, o Alzheimer, então, nem se fala, nem se fala. Você perde a linha de raciocínio, para onde vai, para onde vem, esquece uma coisa e lembra a outra. Bom, a outra notícia que está sendo bastante comentada hoje na cidade de Uberlândia é do aumento da pena de condenação da Pamela Volpe. Segundo o Ministério Público, aumentou em mais dois meses a pena de Pamela Volpe pelo crime de extorsão. Em dezembro, ela havia sido condenada a quatro meses e dez dias de multa. Agora, com mais dois meses, sobra seis meses de multa. É para deixar a Pamela em evidência com relação ao que é acusado contra ela. Vamos esperar. Vamos esperar. Eu tenho comigo assim, deve, paga. Por mais que eu tenha amizade com a Pamela e tenho mesmo, tenho gratidão às pessoas que me ajudaram, que errar todos nós erramos. Quem não erra? Qual mortal que não erra? Qual o linguarudo que não erra? Agora, eu não sou conivente com o erro, evidentemente. Não sou. Pode perguntar para qualquer um dos meus familiares. Convive comigo. Não sou conivente, não. Corta na carne. Quando a gente tem que falar a verdade, E a verdade dói para alguns, mas ela é vontade de corrigir erros. E quem põe a cara, quem põe a cara, eu sou uma pessoa de cara pública, não sou autoridade. Autoridade são eles, eleitos. Então, a gente está sujeito a críticas construtivas, destrutivas, e tem que aceitar e corrigir. Você entendeu? Estou falando para o senhor. Porque compromisso é compromisso, responsabilidade é responsabilidade. E, infelizmente, essa madrugada, nós tivemos esse bárbaro crime ocorrido aqui na cidade de Uberlândia. Shopping Park. Bota aí para nós um vídeo. Nós recebemos aí, Léo. Triste, mas muito triste mesmo. Já está identificada a vítima. Uma moça de Ana Gabriela Gomes, 18 anos de idade. O autor que, infelizmente, no nosso jornalismo medroso, jornalismo covarde, infelizmente, nós temos que falar que ele é suspeito. Porque ele não foi condenado. Mas está preso, autor desse crime ocorrido na madrugada de hoje, o senhor Marcelo Ribeiro Martins, de 28 anos da idade. O apurado até então, e o casal passava por conflitos conjugais, normal de alguns, mas para quem é homem é diferente. Não deu certo, não deu certo até logo. E nessa madrugada ele resolveu botar fim às brigas. Matando a companheira, arrastando para a rua, ateando fogo. E ao perceber o vizinho, ao perceber aquele fogo, aquela catinga de carne, evidentemente, queimada, correu com essa mangueira aí para acudir o fogo. Mas graças a Deus, a ação imediata da nossa gloriosa polícia militar, ele está preso e na delegacia para o crime de feminicídio. E justiça seja feita. Eu quero, inclusive, agradecer ao companheiro jornalista, que já foi meu estagiário, Arseno Corrêa. Eu estou falando, relatando em cima do que ele escreveu, mérito dele, que esteve lá no local, onde ele conversou, inclusive, com a mãe do rapaz conduzido aí, o autor desse bairro, o crime, que ela, segundo o Arseno, não vai passar a mão na cabeça do filho. É triste para a senhora como mãe. Muito mais triste para o outro lado. Inclusive, o casal tem um filhinho de dois anos. O que eu faço, Léo? Já posso ir direto no giro de resgate aí? Para a gente ganhar tempo, porque eu quero falar com o Renato. Quero deixar tempo para o Renato aqui. Se deixar, eu converso aqui e vou até amanhã. Vamos, então, para a área de resgate 193-192, Bombeiros. Aonde nós tivemos um acidente ontem à tarde, na BR-365, no quilômetro 418, ali próximo a Patos de Minas, envolvendo aí quatro carros de parceria e esse caminhão carregado de combustível. O combustível ficou derramado na pista, bombeiros foram chamados para poder botar aquela serragem, a polícia rodoviária no local para orientar o trânsito. Ninguém ferido, graças a Deus. Mas pela manhã, nós tivemos um acidente, a gente falava dele aqui ontem, aqui na 452, no sentido Uberlândia-Araxá, mas antes do distrito de Tapuirama. Ali não entrou um camento da cervejaria Ambev, envolvendo os dois caminhões. Um foi desviado do buraco, bateu no outro, essas carretas, e o carro de passeio veio, bateu nesse caminhão, rodou na pista e bateu no ônibus. Ninguém ferido, só o susto, só o susto, graças a Deus também, e a incompetência de quem faz a manutenção da rodovia, que segundo o governador Zema, ainda nesse século será recapiada. Nesse século, vou falar da Tapa Buraco, não existe, tem uns murundum de asfalto que eles botam lá, porque eu falo. Aqui no perímetro urbano da cidade de Uberlândia também, foi registrado na manhã de hoje a queda de uma senhora do transporte urbano municipal, municipal não, é isso aí, público. Essa senhora foi descer do ônibus na plataforma, não sei o que aconteceu, foi na João Naves, ah, eu sei, em frente de shops, eu sei o que é. Eu sei, ali tem uma ondulação de asfalto e o motorista não consegue aproximar o ônibus da plataforma. E os passageiros descem aí e não se dão ao luxo de pegar a passarela para entrar para o shops, não. Eles atravessam na frente da gente aí para entrar para o shops. Mas um dia nós teremos fiscalização nesse transporte público, com certeza, um dia. Eu tenho esperança. Antes de eu crescer, eu quero esperar essa fiscalização. Qual que é o outro que eu tenho aí nessa área de segurança? Ah, os acidentes no bairro Brasil. O Divonei ainda mora no bairro Brasil? Atenção! Atenção, atenção! Ei! Silêncio na sala. Alguém sabe onde mora o Divonei? Ele mora no bairro Brasil. Eu vi ele na coletiva lá, está bonitão. Ele ficou, parabéns. Então vamos continuar aqui. Olha o que aconteceu agora pela manhã. Na professor José Inácio de Souza com a Belém. Ali quando você vem do Rússio e pega para o bairro Brasil, põe na dela. Esse aí só tem vulto, não tem prosa não, né? Ali perto da oficina do Pelézinho, que restaurou o meu sarão. Isso aí é todo dia. Divonei, não desce por aí não, hein? Você sabe onde que é a José Inácio de Souza, né? Aquela que passa lá na TV Paranaíba e desce aí no moinho de trigo. O Léo diz que quando eu falo o nome das ruas, ele fica doido. Onde que é isso, meu Deus do céu? É quem conhece a cidade um pouco. Divonei, não desce por aí não, porque você pode ser colidito com o seu automóvel. Eu fico preocupado com a vossa excelência. Mas todo dia, né, Pelé? Todo dia o Pelé corre lá, o pessoal da oficina do Pelé, para ajudar a socorrer alguém. Inclusive, mais esse aí, nessa mesma esquina. Põe aí, Léo, põe aí. Esse aí tem prosa, não tem? Amarildo, aqui, ó. Eu queria ver se você ajudasse nós a ver se consegue pôr um sinaleiro nessa esquina aqui, ó. Toda semana é uma batida aqui. Aí o carro acabou de pegar o motoqueiro ali, ó lá. O cara tá lá caindo no chão, machucado, ó. Podia pedir um sinaleiro aqui, que depois que eles desviou o trânsito ali da Monsenhor para passar no meio do bairro Brasil, toda semana é um acidente. Olha lá, o cara tá caído no chão, ó. Eles podiam ver se eles colocavam um sinaleiro nessa esquina aqui para nós. Ver se tem como você tentar ajudar nós aí. Muito obrigado. Obrigado a você por confiar no nosso humilde trabalho aqui pela Rede TV. Tenha certeza absoluta. Eu vou tentar falar com o secretário de transporte ainda hoje. Se eu não conseguir, com o senhor prefeito. Compromisso meu. Antes que apareça a turma aí da vaidade, né, os nossos trabalhadores, servidores privilegiados, tem 27. A turma que gosta do... Como é que chama esse negócio que vocês fazem assim, Léo? É... 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 Selv. Tem chupetinha. Como é que é o apelido dos caboclos lá? Chupetinha, não sei o quê. Eles pegam o trabalho da prefeitura de Uberlândia, a operação tapa-buracos, tem um mapa semanal. Aí vai na frente das máquinas... E põe nas redes sociais, porque são competentes demais para aumentar o salário deles. Eu volto já. Você já sabe que a Sorri Fácil faz questão de ser mais na sua vida quando o assunto é implante dentário. Chega de sentir aquela falta de liberdade e segurança para sorrir, comer, falar. Confie em quem é referência no mercado. Aqui você tem diagnóstico completo na avaliação, confiança na reabilitação oral e alta tecnologia. É mais autoestima para você. Faça uma avaliação. Sorri Fácil. Sua melhor versão agora é mais. Vem para a Nacional Piso Distribuidora. A alta aqui é a qualidade. O preço é bem baixinho. Porcelanato 1,20 por 1,20 em César. Retificado acetinado extra por apenas R$ 129,90 ao metro. Vaso Mexo Café Roca. Oferta imperdível R$ 799. Cerâmica Premium Cefra e Naut. Extra retificada. Somente R$ 33,90 ao metro. Preço melhor que o da internet. Pode pesquisar. Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto. João Naves de Ávila. E Uberaba. Hum, deixa eu ver se eu aprendi. Vou no aplicativo da Ultrafarma. Escolho os produtos. Seleciono a forma de pagamento. E pronto. Muito bem, vó. Simples, né? E você, Helena, como está aí? Ô, vó, aqui é bem mais difícil, né? Não tem um vídeo na internet aí, não? Eu te ajudo, meu bem. Quer comprar remédio barato da forma mais simples? Ultrafarma.com Você conhece a Freeway? O autocenter mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway, amortecedores e autocenter. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se está na hora de fazer a revisão do seu carro, está na hora de correr para a Freeway, amortecedores e autocenter. Floriano Peixoto. 3.152 Odontologia avançada. Amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer só na Oralmedic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oralmedic oferece a solução ideal. O implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga a Deusa Dentadura. Oralmedic. Floriano Peixoto. 08.579 Primeiro Piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp 3499792 8400. De volta com o alerta regional aqui pela nossa RedeTV TV+, no seu canal 15.1 Full HD. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa. Um abraço a todos aí do Baixo Alto Vale do Rio Grande. Estamos também no Facebook RedeTV Uberlândia e o YouTube RedeTV Uberlândia. Um abraço à minha comunidade de Coromandel, Ponte Alta. Hoje eu levantei lembrando lá do Campo da Conceição. Uma hora com o tempo eu vou mostrar o retrato do Campo da Conceição onde eu jogava bola. Estamos no WhatsApp 998845010. À sua disposição, meu patrão, meu telespectador. Obrigado pela audiência. E conforme o combinado, eu quero agradecer aqui a assessoria do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, ao qual eu tenho muito carinho, àqueles antigos servidores. Eu conheço o DEMAI desde a época de José Pereira Espíndola. E foi um grande homem, uma lição para essa cidade. E eu estou recebendo aqui hoje o senhor Renato Rezende, que hoje é o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgoto, para a gente abordar a questão da taxa de lixo. É a primeira pauta. A assessoria. Quais as perguntas do senhor rapaz? Se o homem botou ele lá para responder, ele tem que estar preparado para tudo. Mas compromisso é compromisso. Quero que o senhor... Boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite. Você chegou bem cedo demais, deixou a marmita lá. Mas, brincadeira à parte, eu tenho ouvido principalmente na Rádio América, lá com o companheiro Mizar Clacerda, que é um parceirão nosso aqui da Rede TV, a Rádio América, e os ouvintes lá reclamando. E aqui também com a gente, com relação à taxa de lixo. Aumentou mais duas parcelas esse ano. O porquê disso, Renato? A gente tentou minimizar o máximo possível o baque da população com aumento que teve de 20%. Esse aumento, ele responde a uma determinação do marco de saneamento básico, que fala que nós temos que equilibrar receita e despesa de uma taxa cobrada. Então, aumentou o número de parcelas para que o contribuinte não sinta isso. É, aí eu esqueci de pegar a minha. O Léo, pega ali para mim a minha taxa de lixo. Está lá, olha, junto com a conta de água lá, olha. Eu reclamava do meu preço de água. Está dentro desse papelado aí. Não, não, não. Dá estudo aí, Léo. Dá estudo aí. Esquenta, não. Dá estudo aí. Aí, isso, isso. Porque eu reclamava muito da minha conta de água. Aí, fui reclamando, reclamando, e minha conta de água estava baixando, Renato. O que está acontecendo? Aí, eu descobri que mudaram o leitorista. Mudaram o leitorista lá da minha rua. Agora, um menino novo, da Azulista, boa. Aqui, o senhor. A minha taxa, que nós estamos no mês, isso, né? Minha taxa de lixo é R$ 13,14. 11 parcelas, R$ 13,14. É isso, né? Isso mesmo. Agora, eu, como é que vocês fazem esse cálculo que eu e minha esposa conseguimos consumir essa quantidade de lixo? É, o cálculo, ele é reflexo da taxa do zoneamento que é cobrado no IPTU. É uma legislação bem antiga e a gente reflete eles. Tá. Agora, é só eu e minha esposa lá em casa, é duas cachorras, pavão, que as coisinhas todas. Tá barato, né? Tá barato. Ué, R$ 13,00? Não, por mês, né? Então. São 11 parcelas, velho. Quanto que dá isso no... Dá R$ 130,00 por ano. Por ano. É, hoje o investimento que o município faz na coleta de lixo é mais ou menos R$ 70 milhões de reais pelo DEMAI. E a arrecadação que a gente faz do contribuinte, R$ 30,00 e poucos milhões. É, o senhor quase adiantou a minha próxima pergunta. Condomínio. Condomínio. Condomínio de prédio. Certo. Vai ficar... Porque o meu povo aqui é... O povo tem intelectual também. Então, o pessoal que, de vez em quando, vai dar a Globo, vai brincar, vai ver o que a gente faz de errado. Condomínio de prédio. Condomínio de casa. Tem diferença de uma taxa de lixo de um para o outro? Não, só a forma de cobrança, né? O condomínio de prédio, ele vai chegar num endereço só, distribuído para cada habitante. No condomínio de casas, cada um já tem sua conta de água, vem lá no saneamento junto, né? Então, é pago um por um, isso é a cidade inteira. Eu vi uma dúvida, assim, com, por exemplo, a residência, antigamente tinha muito disso, um hidrômetro só e várias casas. Isso, as colônicas. Nós temos ainda isso? Tem, só que agora você vai regularizando as matrículas, individualizando elas. A gente usa como critério o cadastro na prefeitura. Então, assim, quando eles individualizam as casas, para cada um ter a sua conta, inclusive, quem mora em colônias, em vilas que tem de casa, eles querem ter cada um sua conta, não querem dividir entre eles. Mas nesse caso de colônia, por exemplo, vamos citar assim um bairro, bairro Brasil, bairro mais antigo, tem lá quatro, cinco casas no mesmo terreno. Como é que o senhor vai dividir se eles têm só um hidrômetro? O senhor manda uma conta só? Uma conta, ele vai estar individualizado. Em cima do IPTU também? Isso, é o mesmo critério do IPTU. Pode ser 20 pessoas, 30 pessoas, mas aí o lixo dele pode ser mais barato, é só um hidrômetro? Não, vai para cada pessoa lá dentro. Aí a gente tem os fiscais que olham quantas residências estão ali dentro. Se tiver mais, é o mesmo esquema de um condomínio de prédio. Vai chegar numa conta e depois fracionado para o outro. Entendi. Só não tem a taxa de condomínio, mas acaba sendo um condomínio. Isso. Por isso que tem gente que recebe na conta de água e outros boletos separados. É o mesmo critério que o senhor usa também para o comércio. Porque o rapaz tem um comércio na frente, a residência no fundo e o hidrômetro é um só. Isso. Ele tem um número 101A. Então vai um boleto lá para o 101A. Entendi. Mas no saneamento vai só para o principal. Entendi. É complicado isso para a minha cabeça também. Imagina para outros, para outros, para outros. Agora, tem surgido muitas reclamações? Dá referente à taxa de lixo. Essa taxa de lixo? Ela é complicada porque cada pessoa tem que manter o seu cadastro atualizado. Então, se você tem mais de um imóvel, ele vai para o seu imóvel principal. E o que acontece com pessoas que têm mais de um imóvel? Eles mudam do imóvel e não atualizam o cadastro junto à prefeitura. Então, muitas vezes acontece de ir para o imóvel que a pessoa não reside mais, mas que é dele. Aqui, o telespectador, o Petro Avesa tem desconto. A taxa de lixo também pode ter desconto? Ele pode ter uma parcela única, mas como é taxa, a gente não tem um desconto. Ela é só individualizada. Você quita ela. Não tem como fazer esse desconto, então. Não. É outra coisa que eu fico indignado. Pode pegar o burrete? Não, deixa eu. É outra coisa que eu fico indignado. Rapaz, o meu pai me ensinou que compromisso é compromisso. Você tem que dar o passo do tamanho das suas pernas, senão você imagina o tamanho dos meus passos. Capitinho. Agora, você paga o direitinho o ano todo. Aí chega no final do ano, a quesina de pleno tem a oportunidade de desconto, poder acertar a dívida. Então, é vantajoso não pagar em dia. É, na realidade, não é só a pessoa não pagar uma parcela. Ela vai ter que estar inscrita na dívida ativa. Ela vai para a dívida ativa e, se tiver um refim, ela pode parcelar. Então, isso é um critério que fica a cargo do prefeito, junto à prefeitura. Ele olha a saúde do município. Vamos supor, na pandemia, ele viu que as pessoas deixaram de ter arrecadação. Então, o que o prefeito fez? Vamos chamar um refim para parcelar, para que as pessoas não fiquem negativadas por causa de contas do município. Tá, eu preciso uma pergunta. Estica o seu braço direito aí, me dá esse guatambu aí. Esse daqui. É. Existe uma pergunta ali. Mostra para ele se o guatambu está igual o pessoal do DMAI na rua para tapar os buracos. É um trabalhando e 20 vigiando. Por que disso? Ah, esse daí, eu faço questão de uma coisa, mas ainda mais você que é amigo dos funcionários do DMAI. O SICA. O SICA, tem um carinho especial, desde que ele era zagueiro do Berlândia de Esporte, rapaz, ele dava uns bicudos na bola assim, no Juca Ribeira, ela ia lá em cima do Espirandela. O que que acontece? As equipes, elas têm diversos tipos de serviços ocorrendo ao mesmo tempo. Eu não posso pegar um servidor e colocar ele para fazer escavação, reaterro, encanador, tudo mais. Cada um tem uma função. Como é que eu pego um motorista e coloco ele para fazer um trabalho de tapar um buraco? Ele passou um concurso para motorista. Sim. Então, existem serviços complementares que são feitos por empresas terceiras. Ele leva o seu funcionário até lá, pode ficar na sombra no zap dele, ele está lá trabalhando, ele está de apoio. Ele está lá trabalhando. E outra coisa, o encanador, eu não posso exigir dele que ele cumpra várias funções dentro daquilo que está sendo feito. Ele não pode ser motorista. Você está o sombrador lá. É. Então, essas questões, elas acontecem para atender a população mais rápido. E o índice nosso de atendimento, ele é muito próximo. Você pode olhar que chamou, às vezes a gente fala, olha, está vazando água aqui. Você pode contar que tem a equipe do DEMAI lá logo depois. Outro dia, quase que eu entreguei aqui o peixe, né, para os vagabundos que tem nessa cidade aí. Essa quantidade de esgoto entupido. Para quem não sabe, eu aprendi demais. Pode falar no Celso aqui? Pode. Foi ele que me ensinou. Aquela tampa de aço que se chama posto de visita. E tem quatro buracos justamente para respirar o oxigênio do esgoto. E tem uns vagabundos que passam por ali e mandam cabo de vassoura. E já fui com o DEMAI. Placa. Não, já fui. Já jogaram placa ali dentro. Já fui com o DEMAI. É, quando tira o ferro para vender no ferro velho, também deixa aberto o bueiro. É um perigo para nós que andamos de moto. Eu já fui com a equipe uma vez. Tem calça jeans, tem tendas, vem tudo. Mas como que passa? Não é que você coloca aí, sai da sua máquina, não. Não é isso, não. É que cai lá e lá a manilha é desse tamanho assim, o tubo, né? Aquele tubo de aço que o Zé Espindo inventou. Ele traz aquele tanto de esgoto. Tem de um a tudo ali, né, Renato? É um trabalho desgramado. Por isso que dá o refluxo. E o esgoto é o seguinte, ele tem inclinação. É diferente da água, que ela vai com pressão e ela abastece tudo. Se você perde a inclinação dele, ele entope ali e vai achar um lugar para sair. E a hora que é ruim para a população, as pessoas às vezes conseguem lidar com vazamento de água. Acorda de esgoto, ninguém consegue. E para isso nós temos uma equipe que jateia essas redes. Ela entra com aquele caminhão grande, jateia a rede para não estar obstruída. E nós temos que tampar quando tiram uma tampa de IPV imediatamente, porque dá acidente. Porque uma pessoa pode quebrar uma perna naquilo, pode ter um animal que cai lá dentro. Outro detalhe que eu tenho observado, nessa cidade é uma geografia até muito boa. Mas nós temos as ruas que, a minha por exemplo, é contemplada. Ela é mais alta do que a do meu vizinho. E o meu vizinho tem que jogar o esgoto dele para cá. E quando esse tipo de refluxo, tem uma válvula de contenção, aquilo que chama. Isso, para não voltar. Para não voltar. Isso o demais que instala ou é o proprietário? É o proprietário. O proprietário tem que resguardar a rede dele. O que acontece é que tem muita gente que faz ligação cruzada. O que é ligação cruzada? Aquela água que é de drenagem pluvial, você vai ali com a água da sua pia e coloca lá dentro. Na hora que dá um refluxo no esgoto, ele encontra esse caminho. E volta, muitas vezes, dentro da casa da pessoa. Então, nós temos todos os tipos de ligações que podem acontecer com isso daí. Tá. Quero voltar na questão do reparo. O senhor tem ideia, não foi combinado não, viu, Léo? O senhor tem ideia de quantos vazamentos nós temos por dia? Por dia, nós temos mais ou menos 60 serviços em tela por dia. Isso próprio. E tem justificativa para isso? Tem. Cada tipo de serviço tem uma justificativa. Por exemplo, nós passamos no início do ano, dentre esses serviços todos que vocês estão vendo, buraco, às vezes um rompimento de uma rede, são 7 mil quilômetros de cano. Então, se 0,01% der problema, nós já não conseguimos. Nós temos muita sorte que o sistema tem comportado bem. Mas veja bem, no meio de acudir isso tudo, a gente também acorde o roubo de hidrômetro. No. Que chegou a 400 em dois, três meses, né, Léo? Isso é um problema sério, acompanhei isso há muito tempo, não é da agora, né? E é problema do demais? Não. Isso é um problema do proprietário. Mas nós vamos deixar a água vazando? Eu acho que nem do proprietário, acho que é do receptador. Isso. Porque tinha que pôr o receptador na cadeia. Porque quem compra um hidrômetro tem que estar na cadeia. E tem legislação para isso. O problema é que no Brasil... É. Olha o presidente. Não vai. Olha o calabô. É. É. Nesse assunto aí, por exemplo, que eu já entrei nele, eu conheço um pouco da história da cidade, nós também temos uma rede muito rasa e antiga. Certo. Da minha rua, principalmente, eu mostravava para o senhor ali, que eu fui contemplado dessa vez, fui premiado, porque passa muitos caminhões e a mangueira não aguenta. Você tem que afundar essa água para poder evitar esse impacto dos caminhões. Isso acontece dentro do planejamento urbano. A cidade nunca se preparou para esse porte. Nós somos uma cidade hoje que nós devemos circular aqui dentro um milhão de habitantes. O IBGE falou que é 725. Pela conta de água nossa, a gente acha que vai chegar a 800. Eu sei disso. Eu sei disso. É porque eles não querem mandar mais dinheiro para nós. É por isso. É em cima disso. Então, a cidade já foi projetada em outro momento. Então, não tinha trânsito, não tinha caminhão pesado em algumas vias. E não tinha também o mecanismo que nós temos hoje regulatório, de falar a profundidade e tudo mais. Hoje, a gente segura bastante. Aquela máquina que passa para ver se tem o ligamento clandestino, tem ela aqui ainda? Funciona? Tem. Você fala tipo o raio-x que a gente passa uma sonda, não é? Nós não temos dentro do DMAI ela para fazer, não. O que a gente faz é vistoriar as redes. A gente sempre faz uma vistoria dentro das redes. Está aqui falando aqui. Boa tarde. Ótima entrevista. Parabéns. Mas não ficou bem explicado como é que é cobrada a taxa, como pagar mais as taxas de lixo de... Não, deixa eu pegar o resto. Primeira pergunta. A reportagem está muito boa. Não está bem explicado porque umas casas pagam mais que outras a taxa de lixo. Tem duas pessoas e outras tem quatro. Quatro, vinte. Não, já explicou isso. Já explicou. Ficou bem explicado, eu entendo. Eu estou gastando muito lixo, uma barbadinha lá. Segura, filho. Mas é importante a população, se não se sentir satisfeita com a explicação que foi dada aqui, liga no 115. O DMAI tem uma linha de comunicação que nós temos que confiar muito nela. O 115 dá toda a informação, inclusive quando vocês verem uma coisa na rua, não precisa procurar terceiros. Você pode ligar no 115 e que isso cai automaticamente na tela da gente e a gente vai responder. Aqui está perguntando. Qual o critério que vocês usam para fazer a operação tapa-buraco que fica tudo assim, parecendo murundum? O tapa-buraco é feito pela prefeitura. O nosso é em cima dos buracos da manutenção que a gente faz. E para nós que andamos de moto, eu que tenho problema de coluna, é uma beleza. E fica os remendos, ó. Eu xinco vocês tudo, lá que eu chego em casa. Fica uns 300 parafusos da moto para trás. E quando acontece para nós, inclusive no período de chuva, né? Como é que se asfalta com o solo úmido? Então a gente evita bastante... É jogar dinheiro fora. É, jogar dinheiro fora e a gente tem que ter o zelo com isso. Aí vem o sol, tem que fazer uma coisa bem compactada, Renan. Você está chegando lá agora, olha isso com carinho. Principalmente no Departamento Municipal de Água e Esgoto. Hoje eu estava conversando com o Norberto, que fizeram a meia boca ali na balaiada hoje pela manhã, que Deus me lê, viu? Deus me lê essa terceirizada aí. Por que uma equipe vai lá e fura e remenda, a outra passa para tirar o entulho e a outra vai para o asfalto? Isso é mais barato, Renato? Não, é só o reaterro que é feito, o diferente, né? É a questão de colocar a terra aqui que foi feita. E deixa pronto para a empresa ir lá e fazer. Imagina do outro lado, você contrata uma empresa para repor o asfalto, ela tem que andar com o asfalto mais um caminhão de terra atrás, você já imaginou a fila? Então não, ela vai só com remendo de asfalto. É, lá na minha porta ontem eles levaram o que se arrancaram. Então eles vão lá... Dica de passagem, fizeram intervenção cirúrgica, não danificou tanto assim o asfalto. E eles investigaram três residências para ver onde estava vazando a água. Renato, vamos falar de coisa boa, de expansão de obras. Eu vi uma obra aqui no Glória, eu pensei que era a usina de lixo que eles estão montando lá, aí me falaram assim, o pessoal do Demais era domingo, nove horas da manhã trabalhando, uma chuva danada, o que é aquilo lá? Você fala a obra de infraestrutura que está dentro do Glória, Isso, o fundo ali. Então os prazos que a gente está regularizando a rede de água dentro do Glória. Então esse foi um prazo, a gente acordou junto com a Coab, a Coab repassou um recurso para a prefeitura e nós estamos arrumando lá. Junto com isso, nós estamos reforçando as adutoras de todas as regiões. Reforçando por quê? Porque tem casa não atendida? Não. Reforçando porque tem um plano de crescimento muito grande dentro da cidade. A gente precisa reforçar as redes para não impedir o crescimento, principalmente agora que a gente deve receber alguns programas habitacionais. Isso é importante. Eu estou procurando aqui, que eu conversava até com a sua assessoria, quando eu recebi essa mensagem aqui, se eu não vou apagar não, porque eu quero mostrar para o diretor demais. Esse telefone é meu desde 1995. É 9971. Da era CTBC. E eu recebi essa mensagem. A Copasa informa que a fatura do mês 1 não está aqui. Entra em contato com esse número aqui, Pix, ou mande o Pix e QR Code. Aqui mandou de novo. Mês 2 eu não paguei pela Copasa. Tem Copasa em Uberlândia? Não, não tem não. A concessionária aqui é só o demais. Isso é golpe. É golpe. Ficar atento nisso então. Sim. É importante essa informação que você está dando. E outra coisa, nós não cobramos em hipótese nenhuma via SMS. Outro detalhe, mais importante ainda. É, mais importante. Porque tem muita gente que fica preocupada. Eu estou devendo mesmo. Não tem Copasa em Uberlândia. Eu já fui cobrado duas vezes, mas eu conheço como é que é o golpe. Renato, obrigado pela visita. Nada. Vai lá aguçar. Vai lá aguçar. Vai lá aguçar. Só que você sair ali tem um agrado. Léo, deixa ele ir embora. O que eu chamo aqui? Chama aqui? Reajuste dos Servidores. Foi aprovado ontem na Câmara Municipal. Liliana esteve lá. Trabalhar, minha filha. Vamos? Está folgada demais hoje. Último dia de sessão aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, durante o mês de fevereiro, e alguns projetos muito importantes foram protocolados e que, inclusive, foram enviados pelo executivo a essa casa de votação. Como, por exemplo, o projeto que concede o reajuste de 10% a todos os servidores públicos municipais. Também foi colocada na pauta de votação o projeto que passa o ticket de alimentação de R$ 200 para R$ 500. Servidores e representantes dos sindicatos da classe estiveram presentes para acompanhar a votação do projeto. Eles cobraram, no plenário, um maior reajuste. Nós, enquanto sindicato, o SimPMU, representando os professores, e também o Sintrasp, representando os demais servidores, a gente acreditava que o governo pudesse oferecer algo a mais que os 10%. Eu reforço aqui que, desde 2015, nós, servidores, estamos acumulando perdas e já totalizamos 35% de empobrecimento enquanto servidor público. Então, de 35%, ele oferece 10%. Então, para nós foi muito abaixo do que a gente esperava. E, com relação ao ticket, a gente tem conversado muito com a prefeitura e com os demais servidores. A importância é que é o Uberlândia equiparar com o Uberaba. Então, Uberaba de R$ 680, já cogitando R$ 700, e Uberlândia foi a R$ 500. É um aumento de 150% no ticket, mas a gente já acreditava que o prefeito de Uberlândia pudesse já nos aproximar de Uberaba. O prefeito reuniu toda a sua equipe, da Secretaria de Administração, Finanças e as outras secretarias, para estudar o máximo possível de reajuste, porque o prefeito sempre tem a responsabilidade de pagar. Porque nós tivemos aí, no exemplo dos mandatos anteriores de alguns prefeitos, que ficou devendo ticket nove meses, salário atrasado, e o prefeito entrou e pagou. Então, o Adel sempre fez, com responsabilidade dos reajustes. E o reajuste de 2022, ele deu 10%, e agora em 2023, 10%. Ele deu acima da inflação. É lógico que o prefeito queria mais. Inclusive, o ticket de alimentação de R$ 200, ele passou para R$ 500. Mas o desejo do prefeito era chegar a R$ 700, mas por causa do impacto orçamentário, não foi possível. Mas dentro das responsabilidades fiscais, o prefeito assumiu o compromisso de pagar os R$ 10,00 e pagar o servidor. Porque não adianta um reajuste depois de não pagar. As duas propostas haviam sido anunciadas pelo prefeito Aldelmo Leão pelas redes sociais nesta semana. Além dos servidores efetivos, comissionados e contratados da administração direta, a aprovação do projeto beneficia aqueles que atuam na administração indireta, também aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia e Prêmio. A medida impacta mais de 21,2 mil servidores, sendo 15 mil ativos e 6.202 inativos. Ok, obrigado, obrigado. Aí ontem também eles votaram o aumento dos salários deles. para o próximo prefeito, a partir de 25. O salário do vereador em Uberlândia é uma merrequinha, uma mexaria de 20 salários mínimos por mês. Vai para 26, né? A partir de 25. Ganha pouco esse povo. Eles não pagam gasolina. Não, não. Eles pagam gasolina. Eles têm... Não, eles pagam os assessores. Não, não. E você entendeu o que eu estou querendo falar? São 15 assessores, gasolina, coxinha, risoles lá no café da manhã, isto, ar-condicionado, papel, isso, aquilo, aquilo, outro. A merreca que eles ganham. E a senhora aposentada que é a culpada, o senhor aposentado que é o culpado da Previdência estar quebrada. É legal? É. Mas é imoral. Por que disso? Porque votaram lá no Congresso Nacional o aumento dos deputados, senadores, ministros. Depois vem para o Estado, é feito cascata. Eu pergunto, inclusive, cadê o nome dele? Está aqui, ó. Eu pergunto, hoje é o que eu conversava com o senhor Elbe, o borracheiro, lá do Martelena, Nossa Senhora das Graças. Ele perguntava, escuta, já que o senhor gosta de fazer polêmica, eu posso pedir aumento do meu patrão? Eu posso pedir aumento do meu patrão porque o meu salário aqui está pouco, né? Porque os vereadores vão aumentar o salário deles. Pode, Elbe. Pode. Aí seu patrão vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, quanto você está ganhando? Não, o Léo Altalê, ele faz o seu serviço por menos. A iniciativa privada é diferente da iniciativa do que é o público. Parece que o público não tem responsabilidade. Que o nosso dinheiro, as nossas contribuições, eles estão administrando. Mas o dinheiro é deles, é a farra do boi. Para se ter uma ideia, o exemplo vem lá de casa, a minha esposa é aposentada. É a farra do Estado na área da educação. O que ela paga de imposto de renda é brincadeira. Talvez proporcionalmente mais do que eu, que tem uma empresinha merreca, para sustentar esse esquema, para sustentar a máquina, a vaidade. Aí eu, escutando o rádio, eu vou falar disso daqui a pouco, já está dando-me sinal, eu estou conversando muito. Eu estou escutando o rádio, o calça frouxa, o omisso do nosso presidente do Senado, na rádio Itatiaia da Crete, falando que nós temos que diminuir o custo da máquina pública. Ué, tinha 23 ministérios, agora nós temos 37. 37, por que ele está falando isso? Porque ele está assim, com a turma que está no comando, e vou falar dele no próximo intervalo, que eu volto já. Você conhece a Freeway, o autocenter mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway, amortecedores e autocenter. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se está na hora de fazer a revisão do seu carro, está na hora de correr para a Freeway, amortecedores e autocenter. Floriano Peixoto, 3.152. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia. Combate a evasão escolar, apoio as relações da escola com a família. Profissional lado a lado com o aluno. Formação de professores e profissionais. Prioridade na recuperação dos estudantes. Ferramentas que facilitam a aprendizagem. Soluções tecnológicas educativas. Tecnologia que cria oportunidades. Atenção individualizada aos alunos. Eu uso há sete meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC. Conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Oi, estou de volta e com super dicas de economia. O IPTU está com um descontão à vista de 10%. 10% é um ótimo desconto, é dinheiro no bolso. Você economiza e guarda para fazer ou comprar o que tiver afim. Como um look novo. Decorar a casa. Ou aquela tripe. Então bora aproveitar o descontão de 10% à vista do IPTU e guardar para o que te faz mais feliz. Tem economia? Sobra grana para folia. Mas ó, é só até 28 de fevereiro. Partiu? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. De volta com o Alerta Regional aqui pela nossa Rede TV TV+. No seu canal 15.1 Full HD simultaneamente. A TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa. Um abraço a todos e do Baixo Alto Vale do Rio Grande. Estamos aí também no Facebook, Rede TV Uberlândia. No YouTube, Rede TV Uberlândia. E no Zap, que está na tela. O QR Code. Você aproxima a câmera do seu celular. E simultaneamente já estará aqui conosco. Como está a Fabiana, o Vicente de Paulo, a Maria de Souza, a Cidinha lá de Araguari. Beijão. Nós falávamos... Quem mais? Ah, tem o Telegram também, né? Vocês me ensinam a falar com esses trem aí, né? Eu não sei mexer com essas coisas, não. O Bispo Gonçalves. Abraço, meu querido. A caçulinha da cidade. Onze meses no ar desse projeto. O mês que vem, completando um ano. Ah, será que eu vou estar aqui o mês que vem? Quem mais está chegando por aqui? O Cid Duarte. A Gideva. O Laír Castro. É... Que eu tenho salvo aqui. Os outros eu não tenho nome. Ah, o Júlio está aqui. Ah, o menino Gilmar, lá do... Vilmar, lá do Luizotti de Freitas. Chegou aqui agora também. Fala, Luizotti de Freitas. Ontem foi aniversário do Sr. Olício. E o filho dele, parceirão meu, de longas datas, o Virgílio, mandou a mensagem ontem. Eu não vi. Me perdoe, Sr. Olício, senhor. Um forte abraço. Muita saúde ao senhor. 81 anos, não é para qualquer um. E o senhor tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Virgílio. Parceirão. Nervoso de vez em quando. Pressão alta, mas é menino da melhor qualidade, né? Sr. Olício, um beijão no seu coração, tá? Aí, no Luizotti também, a Dona Rosa. Dona Rosa do céu. Ajuda daí, filha. Seu filho passou aqui hoje, pegou as doações, né? Obrigado. A gente está precisando de cesta básica. Inclusive, uma telespectadora contactou aqui. Aonde deixar a cesta básica para vocês? O nosso estúdio aqui, junto com o Anísio, provisoriamente, a RedeTV em Uberlândia, aqui na Anselmo Alves dos Santos, 1370 Santa Mônica. Ao lado aqui do Espeto Imperial. Anselmo Alves dos Santos, 1370. Se você tem material de escola, se você tem roupas conservadas, evidentemente, né? Se você tem cesta básica, seja bem-vindo. Que o trabalho social, a partidário, esse é lindo, né? Um abraço ao Zé Luiz, da papelaria. Ontem ligou para o baixinho, passar lá, pegar as doações. Ganhamos muitos cadernos também. Obrigado, Zé. Deus lhe pague. Muita saúde e bons negócios. Ô, Léo, onde que eu vou? Ô, Anísio? Ah, eu, o Rodrigo. Nossa, eu estou esquecendo do menino da melhor qualidade. Ao ano passado, nosso senador da República, eu votei nele. Eu votei nele. Sou culpado. Nossa Senhora. Cabinho aí. Sai dali. Chuta que é uma cumba. Aí, eu votei nele. Põe ele no ar aí, nas redes sociais dele. Ele falando de um dinheirinho, uma verbinha. Ah, coisinha merrequinha de 12 milhões de reais. Nesta manhã de segunda-feira, eu recebi em Brasília o deputado Renato Andrade. Ele me trouxe algumas demandas do município de Paço. Imediatamente, nós telefonamos e fizemos uma reunião por telefone com o prefeito Diego Oliveira para entendermos as principais demandas. Todos nós sabemos da grande expectativa e pelo que nós estamos trabalhando muito para que haja um processo de industrialização na cidade. A começar com a vinda da Heineken, que é uma grande expectativa e que há um entusiasmo muito grande em torno disso e temos que trabalhar muito para isso. Mas há contrapartidas para esse grande processo de industrialização. E o que eu garanti ao prefeito Diego Oliveira é que a contrapartida principal para a vinda dessa indústria para Paços e de outras indústrias, que é a pavimentação do trecho entre o trevo da usina TMG 050, na localidade do Terra Roxa, é uma obrigação minha, que eu vou cumprir junto ao município, alocar os recursos necessários para que essa obra seja realizada no menor tempo possível e é uma obra de infraestrutura logística e descoamento absolutamente fundamental para esse grande processo de industrialização da cidade. Então, desde já, já determinei o cadastramento do valor de 12 milhões de reais para esta finalidade específica. O prefeito Diego e o Renato me pontuaram também outras demandas igualmente importantes. O recapiamento das principais vias da cidade, que é um desejo muito antigo e que nós vamos também envidar os esforços necessários para isso. Me coloquei à disposição do Diego nesse sentido. E a canalização do Córrego São Domingos, que atende oito bairros da cidade, uma obra em torno de 20 milhões e eu já determinei também o cadastramento e alocação do valor de 10 milhões que é necessário para dar início à licitação e à obra dessa canalização do São Domingos. Além da Delegacia de Polícia Civil, que é um recurso que eu já aloquei e já está na conta para poder ter a nova sede da Polícia Civil em Paço, que é muito importante para a nossa segurança. Todas essas obras, todas essas realizações são fundamentais para Paço se tornar cada vez mais atrativo em termos de investimentos do Brasil e até do exterior, que possam vir para a nossa cidade para poder gerar emprego, bem-estar e renda para a população. Então, esse compromisso nós temos com todos os cidadãos pacientes, com o prefeito Diego Oliveira, o deputado Sadual Carlos Soares também me telefonou reiterando todas essas demandas. Então, esse compromisso nós temos de uma grande unidade para poder fazermos de Passos uma cidade à frente do seu tempo para poder realmente receber esses investimentos que vão ser muito importantes. Todos esses são compromissos que eu assumo com o prefeito Diego Oliveira, com o município de Passos, de efetivamente realizá-los, garantir cada centavo desse... Obrigado senador, parabéns pelo seu trabalho para a sua cidade natal, Passos, que eu conheço muito bem no sul das Gerais, tá? Parabéns. Agora, por que você está falando isso aí? Ah, meu Deus do céu. Vocês devem acompanhar a política, né? Porque recentemente o brasileiro ficou muito politizado. O atual presidente da República tem um ministro da comunicação que mandou asfaltar a rodovia que passa em oito fazendas da sua família, inclusive a dele. Oito fazendas lá no Maranhão, que é banhada pelo asfalto, um tapete preto, nessa verba que eles falam de orçamento secreto. Esse dinheiro do Pacheco, ele estava travado, mas aí a pressão psicológica que foi tanta em cima do Guedes no ano passado, ele conseguiu liberar. O dinheiro chegou, chegou lá em Passos para poder construir... Põe, Léo, põe aí, Léo, põe aí, lá em Passos, para construir a fábrica da cervejaria. E cerveja é bom demais no final de semana, né? Isso, tô. Aí o senador conseguiu levar o dinheiro, essa aí é a obra, está em andamento, vai gerar diretamente 350 empregos, indiretamente eu não sei quantos, mas 12 milhões foram gastos. Da chamada verba, como é que chama aquilo lá? Orçamento secreto. Secreto não tem nada. Secreto não tem nada, né? E o nosso senador, essa fábrica seria em Pedro Leopoldo, conseguiu levar lá. Está a rodovia asfaltada lá, ó. A rodovia asfaltada lá, ó. A rodovia asfaltada, vamos ser justos. O Juan mandou para nós esse material. Obrigado, Juan, aí no sul. É a rodovia Humberto de Almeida, que liga São João Batista do Glória à MG 050. MG, não é BR não, 050. Aí, esse trecho é de 3 quilômetros, não dá isso. 12 milhões de reais! 12 milhões de reais! E nós temos que engolir isso daí, porque são as vaidades da nossa política, né? Os pavões da nossa política, o orçamento secreto. 12 milhões para privilegiar uma empresa privada, uma cervejaria. Vai dar emprego? Vai gerar emprego? Vai! Mas eles que se viram que a cerveja deles é a mais cara. Ou vai dar cerveja de graça para o pobre? Igual nós emprestamos dinheiro do BNDES para Cuba e receber em charuto. Cada um leva o seu charuto para casa. Ah, vai para o inferno, viu, senhor? Vai para o inferno, viu, senhor? Cabeça para baixo, preferência. De preferência. Respeitando aqui o livrinho. Aí, o Marcos Vinícius ontem, me corrigindo aqui, eu errei mesmo, errei, peço desculpa. Eu falei de uns times trocados lá do Sul. Ele fala assim, o esportivo é de passos, isso. Lá na terra do Senado, dos 12 milhões para a Ambev. Ambev não é uma questão estranha, Heineken. 12 milhões para a Heineken. O Rio Branco é de Andrada, sim. Fabril é de Lavra, sim. E aí, eu falei que te deu uma rasteira hoje. Você botou aqui conhecedor, entendedor, não é nada. Você não falou de onde que é Alfenense? Eu já estive lá várias vezes. De Alfenense, evidente. Obrigado, querido. Obrigado. Mas vocês viram aí, né? Eu votei nesse cidadão. Mas... Cala a boca. Você falou demais. Põe o Ones, Léo. Põe o Ones. Telespectador, o senhor João Lima, questionando hoje pela manhã, senhor Dibonei. E eu vou questionar o prefeito. O prefeito quer, diz que é preferível subsidiar o passe do transporte coletivo do que ter uma empresa municipal de transporte. Olha aí o Ones, oi, cedo. Tem prosa, não? Precisa mais de usar a segurança, não, né? Ou... O Papa falou que pode deixar. É isso aí, tá, ó. Depois não funciona. Não tem ação, tá, ó. Beleza. Beleza. Obrigado. Obrigado, João. É, ó, o Dibonei. De novo o Dibonei. Nossa, tá trabalhando demais o Dibonei. Ônibus da linha I323, foi o que ele escreveu. Terminal Santa Luzia, terminal, é... O Moarama, hoje, por volta das seis horas da manhã, passando pela BR-050, todo mundo lá, ó, ainda bem que de manhã cedo, né? Porque senão, Deus me livre o Gambex, né? Hum, 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 né? Todo mundo... Aí eu tô questionando. Na rodovia federal, ou rodovia, não tem que estar todo mundo de cinto de segurança sentado? Tá aí, não, não tem não. Pode, né? E aí, aí, pau. Deixa aí, ó. Deixa o áudio. Sem áudio agora. Isso. Mas tá aqui o vídeo. Se a assessoria lá do Dibonei quiser, eu mando pra ele, que às vezes ele não conhece esse percurso aí. Tá bom, vamos seguir aqui. Vamos lá pra... Esse programa é... É... Me chama intermunicipal. Vamos lá pra Ituiutaba. Abraço lá ao Manuel do Concep. Ô, Manuel, não deu pra ter aí ontem? Não dei conta de ir aí na troca do comando da polícia aí do 54º. Mas seja bem-vindo aí o comandante. E tomara Deus que ele possa ter uma boa administração aí no 54º. Mas coloca aí, Léo, que chegou de lá do telespectador questionando a melhor prefeita da região. Gente, olha o tamanho desses buracos aqui. Perto da estância. Goiadeiro, tem como passar cá, como nada. E ainda é perigoso essa água. Dengue. Vamos arrumar isso aqui, gente. Vamos arrumar... Vamos mandar pro Danone, ou pro Janones. Vamos mandar pro deputado lá, porque o deputado que manda a prefeita e a prefeita vai e arruma. Vamos mandar pra ele. Ele é bom de intimidar as pessoas. Mas que vergonha, hein, Leandra, a sua administração. Que vergonha. Pra quem prometeu mundos e o fundo. Tem presidente nessa Câmara Municipal de Vereadores aí do Itiutaba? Por acaso ainda é o presidente, o Aldo Emes, que foi eleito por unanimidade, 16 votos e 17? Tem vereador em Itiutaba? O Doemes, sai do ar-condicionado, meu querido. Manuel, vou dar crédito aqui, porque ele falou, coronel Fernando, né, convocando pra substituir o batalhão em Itiutaba, tenente coronel Valdir de Santos, deixa o cargo no seu posto, entrou coronel Michel Leandro Abraão. Foi ontem, dia 16. É hoje, né? É hoje, 16, hoje ainda é 16. Então tá. Boa sorte ao Michel Leandro Abraão, tenente coronel, na administração do 54º Batalhão em Itiutaba, a qual tem um carinho muito grande. Ô, Carris, liderança! Do prefeito municipal de Uberlândia e os demais. A turma do Selv, cheirosinho, mexeu o trem lá, tem um punhado de... É ridículo, é ridículo a gente ver a rede social desses vereadores aí. E chega toda hora oferecendo pra gente no Facebook aqui, né? Que é outra porcaria também esse Facebook. Você compartilha uma notícia, por exemplo, dessa aí. Eles vão falando que isso é fake news. Fake news e o cacete, rapaz. Quem é que tá falando que isso é fake news? A velha imprensa amando lá do imperador? Mas põe essa reclamação que vem do Morada Nova, nosso telespectador pedindo ajuda, pra ver se aparece alguém da prefeitura lá esse ano ainda, que eles não estão dando conta de chegar em casa. Léo? Só tem curto? Uai, eu esqueci de mandar a prosa pra você. Às vezes eles não conhecem Morada Nova fora da eleição. Eu vou mostrar pra eles na eleição que essa aí é a rua Orozantino, Orozantino, Horizontino, Respeito, ó. Rua Horizontino, Pereira da Costa, com Antônio Pereira de Almeida. Choveu bastante e eles não estão dando conta de chegar em casa. Alguns pegando, deixando carro, botam em outras chacras vizinhos lá, porque não tá dando conta de chegar a pé em casa. É vergonhoso. É vergonhoso uma situação dessa. E eles pagam IPTU. Eles pagam. Mas nessa hora aí, aquele vereador que gosta de aparecer, mais do que um brigo de vedete, ele não vai lá agora fazer a selfie. Eu estou aqui na rua Horizontino Pereira da Costa, esquina com Antônio Pereira de Almeida, aonde aquele apresentador de meia tigela, Merreca, Linguaru, do lado da Rede TV, falou que não tem vereador nessa cidade pra poder vir aqui solicitar à prefeitura de Uberlândia que arrume o problema. Não tem um agora corajoso. Eu faço aqui um compromisso e um desafio. O vereador que for lá e gravar e resolver, depois de resolvido, eu boto no ar aqui. Porque antes, vou falar igual um ex-patrão meu, não vou dar escada pra ninguém pintar parede, que eles querem aparecer. porque ontem votaram seus próprios salários. É legal? É, mas é imoral. Quem ganha 26 mil por mês aqui na cidade de Uberlândia, com toda a assessoria que tem, é bom entrar na política, né, senhor? Por isso que você vê todo político rindo. Você não vê um político triste. Deve ser bom demais, né, senhor? A garantia de receber no final do mês, esse é sagrado. É sagrado. O vasto salário desse e a senhora aí hoje já pensando o que vai fazer na janta, porque já abriu a geladeira duas vezes e só tem garrafa com água lá dentro, né? É assim que funciona? Vamos tocar. Vamos levar nossos meninos pra escola, Léo? Não tem perigoso escorpião, não? Escorpião, que as coiseiras, lagartixa, é barata, rato. Escola, em meio municipal, Maria Pacheco. Em frente à Câmara Municipal de Vereadores. Tá na tela. Ah, mas aí, Léo, eu tava pensando aqui comigo. É perigoso eles pegam um constipamento lá, é constipamento que fala aqui, trem? Constipação. Quando vocês, igual nós estamos aqui no ar-condicionado 17, sai lá de fora, tá 30 graus e pode entortar a cabeça, virar a cabeça do pescoço pra trás. Aí se o vereador sair da Câmara, que lá o ar-condicionado é bom demais, nós pagamos, e atravessar a rua, não dá 30 metros pra poder ver isso aí, passar um... requerimento lá pro prefeito, ou pra Secretaria de Educação, escuta. É e-mail? Sim, gente, tá fiquem poucas crianças, fiquem poucas crianças. É, a doutora preocupada com isso, e sempre... Rapaz, isso aí não dá voto, não. Que dá voto é andar na frente da operação tapa-buracos do Norberto. É, pega a lista lá das ruas e sai na frente do pessoal trabalhando e eu estou aqui. É, vai ser mentiroso. Assim, lá na porta de casa. Vamos, o Pátio, com a colaboração dos meus colegas da NTV, chega de falar, linguarudo, deixa o povo falar também. Tá aí, corpo de sem teta encontrado, é isso, Léo? Põe na tela. Pois é, o corpo deste homem que foi encontrado dentro de uma barraca, em uma área de estacionamento de um poço de combustível que fica na Avenida JK, foi encontrado por volta de 1h40. De acordo com informações da Polícia Militar, uma pessoa entrou em contato dizendo que encontrou o corpo de Rogério de Lisboa Silva, de 61 anos, conhecido como Barack Obama, dentro dessa barraca. A Polícia Militar veio até o local e constatou que já estava sem vida e não havia nenhum sinal de agressão. Eu conversei com frentistas desse poço de combustível e eles contaram que eles tinham um relacionamento bacana com este morador de rua, que quando ele não estava bem de saúde, eles levavam ele até o posto de saúde, que eles compravam comida para ele e até mesmo pagavam corte de cabelo para que ele cuidasse do visual. O corpo foi encaminhado para o IML para que seja verificado qual foi a causa da morte. Ok, obrigado e os meus colegas da NTV Patos de Minas. Eu ia continuar falando o negócio que eu estou procurando um documento aqui, só agora veio a tona aqui, e eu quero falar em cima de documento. Eu gosto disso, em cima de documento, mas no campo político. E amanhã eu falo sobre a nomeação de o Davi Araújo na Secretaria de Comunicação do Prefeito Odel, sobre a volta do Eguimar ao PROCON e hoje, nomeado que foi o Sargento Edinaldo, Secretário de Defesa Social e Defesa Civil, e o Ivan Nunes, volta à Câmara de Vereadores. Então amanhã eu quero abordar esse assunto, mas eu quero falar em cima de documento que eu tenho aqui de um telespectador há um ano esperando a ação dos nossos vereadores de Uberlândia, tá? Obrigado a você pela sua audiência. O Silvio, não deu para fazer seu comentário, hoje vocês viram aí, mas é o compromisso que eu faço para amanhã. É o compromisso que eu faço para amanhã, que eu fiquei de ler o comentário dele, que ficou muito bom e curto, resumido, e eu quero falar disso amanhã, que é quinta-feira, tá bom? Obrigado a vocês pela audiência e a paciência, a gente volta lá se vocês deixarem, que a pressão está fácil, está pouco em cima do baixinho não, tá bom? Tchau, fui. Alerta Regional, oferecimento, casa da acessibilidade, tudo para o mundo inclusivo. Vem para a nacional piso distribuidora, a alta aqui é a qualidade, o preço é bem baixinho. Porcelanato 1,20 por 1,20 em César, retificado, acetinado extra por apenas 129,90 metros, vaso mexo, café, roca, oferta imperdível, 799, cerâmica premium em Cefra e Naut, extra retificada, somente 33,90 metros, preço melhor que o da internet, pode pesquisar, nacional, piso distribuidora, Floriano Peixoto, João Naves de Ávila e Uberaba. Assista de segunda a sexta, de 11h50 ao meio-dia e cinquenta, aqui pela Rede TV Mais, o programa Milagres do Divino Espírito Santo, com o Bispo Gonçalves. Ligue e faça seu pedido de oração no 3214-8242. Clínica Bremen atua com a mais moderna e eficaz técnica de transplante capilar. Método inovador e exclusivo FUI DHI personalizada, sem cortes lineares e sem cicatrizes visíveis, para posteriormente ser implantado com a técnica DHI, respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente, proporcionando assim um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Se você procura computadores para sua empresa ou sua casa, vem para a PCTEC! Maior estoque corporativo de Uberlândia e região. Avenida Constelação 555. 3217-1568. Aí, ó! Sábado e domingo, a partir das 16 horas, aqui na Rede TV Mais, Programa TV Animal. Um programa alegre, divertido e descolado. Eventos, entrevistas, celebridades. Programa TV Animal. Apareceu aqui, virou notícia. Oferecimento, Hey Call. Calçados para ela e para ele. Avenida Afonso Pena 654. Com a Hey Call, você anda melhor. Antologia avançada. Amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer. Só na Oralmedic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oralmedic oferece a solução ideal. O implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga a Deusa Dentadura. Oralmedic. Floriano Peixoto 579, primeiro piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp 34997928400. Se você procura computadores para sua empresa ou sua casa, vem para a PCTEC. Maior estoque corporativo de Uberlândia e região. Avenida Constelação 555. 3217-1568. Aí, ó! Oi, estou de volta e com super dicas de economia. O IPTU está com um descontão à vista de 10%. 10% é um ótimo desconto, é dinheiro no bolso. Você economiza e guarda para fazer ou comprar o que tiver afim, como um look novo. decorar a casa ou aquela tripe. Então, bora aproveitar o descontão de 10% à vista do IPTU e guardar para o que te faz mais feliz. Tem economia? Sobra grana para a folia. Mas, ó! É só até 28 de fevereiro. Partiu? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.